O SAAI, Serviço Autônomo de Água e Escoto de Caxias, intensifica o trabalho de extensão de rede, seja na zona urbana ou rural. Desta vez, a intervenção foi nas proximidades da Avenida Edson Lobão, no bairro Cangalheiro, onde foram colocados quase 200 metros de extensão de rede de abastecimento de água. Pegaram a gente de surpresa, e uma surpresa tão grande que eu estou até emocionado. E nós estamos aqui vibrando, porque nós agora vamos ter nossa própria água aqui. Eu agradeço demais a equipe do SAAI. A ação leva mais qualidade de vida para a população, diz o diretor da autarquia. De janeiro de 2017 a setembro de 2019, o SAAI de Caxias já implantou quase 50 quilômetros de extensão de rede de abastecimento de água, beneficiando as famílias da zona urbana e rural. O SAAI Caxias tem a obrigação de levar água potável para todo cidadão caxiense. E por conta disso, a gente tem feito diversos trabalhos de extensão de rede. E são trabalhos, às vezes, que pegam boa parte de um bairro, povoados inteiros, colocando água. Mas também fazemos serviços pequenos, como extensões de rede de 100 metros, 50 metros, às vezes para atender uma ou duas casas, porque isso é importante ser feito. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!